O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de postos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de postos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de postos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde e não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Querida comunidade, irmãos e irmãs, é espetacular esse encontro de Jesus com Mateus. A iniciativa é de Jesus. Ele vai. Ele estende a mão. Ele vê a miséria de Mateus. E não se escandaliza. Jesus se aproxima de Mateus, primeiramente para manifestar o seu grande amor. Não faz nenhum tipo de exigência e cobrança. Veja a maneira como Deus age. Diante do pecador. É uma ação boa. É uma ação de amor. É uma ação de misericórdia. Esse é o primeiro passo que nós somos chamados também a fazer com quem erra. Amar. Manifestar amor. Expressar misericórdia. Porque o pecador, ele está caído. Ele está fragilizado. Podemos dizer que ele está doente. A atitude de Mateus, ou o gesto de Mateus, ou o comportamento de Mateus indica isso. Isso. Ele mesmo. Ele que escreveu esse evangelho inspirado por Deus. Ele estava sentado. Olha a situação que ele se encontrava. Era incapaz de levantar-se sozinho. Era incapaz de sair daquela situação de pecado sozinho. Ele precisava se sentir amado. É isso que Jesus vai fazer na vida dele. E quando ele é visto de maneira amorosa. Quando ele ouve o chamado de Deus. Segue-me. Ele mesmo. Descreve que atitude ele teve. Repita com o padre. Aqui a atitude de Mateus. Depois que sentiu amado. Depois que Jesus ouviu. Depois que Jesus o chamou. Repita com o padre. Ele. Ele. Se levantou. Se levantou. E seguiu Jesus. E seguiu Jesus. O amor e a misericórdia. Olha o que faz na vida de alguém. A maior notícia. O melhor presente. Que nós somos chamados a levar em nome de Jesus. A quem peca e erra. É nossa proximidade. É o nosso amor. É a nossa misericórdia. Por isso que Jesus no final do evangelho vai dizer. Quero misericórdia. E não sacrifício. E não condenação. Ainda nós como igreja católica não descobrimos a força da misericórdia. A força do amor. Às vezes ficamos preocupados em tantas coisas. E esquecemos do mais importante. Graças a Deus. O Papa Francisco tem nos ajudado a entender aquilo que é central na vida de Deus. E que deve ser central também na missão da igreja e na nossa missão. O Papa tem como lema da sua vida desde padre esse texto do evangelho de Mateus. Ele vai assumir como lema inspirador da sua vida. Porque quando ele era jovem, 17 anos, ele entrou numa igreja. Não participava muito da igreja. Entrou numa igreja e viu um confessionário. E lá tinha um padre esperando. Ele entrou. Depois de anos, entrou nesse confessionário. Se confessou. E ele saiu transformado desse confessionário. Em uma confissão. Depois daquela confissão, ele tomou a decisão de ser padre. Ele nunca disse para nós o que houve verdadeiramente naquela confissão. E mudou o seu coração e a sua vida. Ele só diz, Papa Francisco, que ele foi alcançado pela misericórdia divina. Como aconteceu na vida de Mateus. Eu termino lembrando de uma oração muito popular. Que normalmente, todo dia, a gente reza. Salve rainha. Mãe de misericórdia. Ei, advogada. Nossa. Vossos olhos misericordiosos. A nós volvei. Depois mais abaixo aparece. Estou me abaixando aqui para vocês entenderem que a sequência da salve rainha. Mostrai-nos. Jesus. A mãe da misericórdia. A gente pede na salve rainha que o seu olhar misericordioso. Seja estendido a nós. Para que ela nos mostre a misericórdia. Que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.